Olá, meninada! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A Proelize está ótima, morrendo de saudade de vocês, claro! Que bom encontrar com vocês hoje, não é? Meninada, vocês não vão acreditar. Sabia que hoje a aula é com uma professora convidada? É, meninada! Só que antes de convidar essa professora, eu quero conversar com vocês. É, quero conversar um pouquinho para saber de vocês sobre as outras línguas que existem no mundo. É, meninada! Isso, isso mesmo! Isso, em cada lugar do mundo, as pessoas falam uma língua diferente. É, aqui no Brasil, nós falamos o português do Brasil. É, e vocês sabiam que tem lugares que falam uma língua chamada inglês? Isso mesmo, quer dizer então que vocês já conhecem inglês? Já sabem alguma palavra em inglês? Será que a gente já escutou alguma brincadeira? Um nome de algum jogo? O que mais que a gente pode encontrar em inglês? Ah, o nome de alguma loja? O que mais que a gente pode encontrar em inglês, meninada? Músicas! Isso! Tem muitas músicas que tocam no rádio, na TV, que estão na língua inglesa. É, o que mais? Hum, deixe-me pensar, eu acho que essa pró que a gente convidou hoje, ela vai saber explicar mais para a gente. Sabe por quê, meninada? Porque ela é uma professora de inglês, isso mesmo! Ela ensina a gente a aprender a falar inglês, a aprender a compreender a língua inglesa. É, meninada! Vocês querem aprender? Querem? Querem muito? Então vamos lá! O nome dessa pró é pró-Andréia. Isso aqui a gente vai chamar pró-Déia, combinado? E primeiro a gente vai contar. Lembram daquela contagem que a Pro Elisa sempre faz com vocês? A gente vai fazer agora, tá bom? Isso mesmo, então vamos lá! Ah, ao invés de a gente contar um, dois e três, que tal se a gente contar? One, two, three! Ah, isso para a Elisa também aprendeu! Pró-Déia que me ensinou a contar esses três números. Vamos lá, meninada! One, two, three! Pró-Déia, cadê você? Vem, Pró-Déia! Olha só, meninada! Hello! Olá, Elisa! Ah, seja bem-vinda! Que bom estar com vocês! Pró-Déia, conta pra gente o que é que você escolheu ensinar pra gente hoje. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre os cumprimentos em inglês. Como é que eu falo com uma pessoa, né? Como é que eu me cumprimento com essa pessoa em inglês? E aí, será que vocês já conhecem? Acho que algumas crianças já ouviram algumas palavras em inglês que referem-se a cumprimento. Bora ver se vocês já conhecem as palavras que eu trouxe. Ah, vamos sim! Pró-Déia, eu vou ficar aqui prestando bastante atenção na sua aula porque eu quero muito aprender. E a meninada de casa também, combinado assim? Qualquer coisa é só me chamar. Combinado, tá certo! Hoje eu vou apresentar alguns slides pra ajudar a gente a memorizar essas palavras. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vejam se vocês conseguem já visualizar a minha tela. Então, o nosso tema de hoje se chama Greetings. Vamos repetir comigo? Greetings. E Greetings quer dizer o que é Teacher-Déia? Né? Elisa me chamou de Pro-Déia, mas Pro em inglês se chama Teacher. Então, vamos falar comigo? Teacher-Déia. E o que é que quer dizer Greetings? Vamos lá pra gente conhecer? Então, eu acabei dando um pouquinho de spoiler aí, né? A gente vai falar hoje sobre os cumprimentos em inglês. Como é que eu me cumprimento com a pessoa, né? Como é que eu falo com essa pessoa? E aí, por cumprimentos, a gente entende para além do cumprimentar. Mas pode ser saudar alguém ou felicitar por algum acontecido. Então, nós temos vários exemplos em português que nós utilizamos os cumprimentos. Por exemplo, quando está de manhã, a gente fala o quê? Bom dia! Ou então, quando a gente encontra alguém na escola, olá! Oi! Se eu estudo de tarde, eu já falo o quê? Isso mesmo! Boa tarde! Então, cada momento do dia tem cumprimentos que a gente utiliza para poder se comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nossa família, nossos amiguinhos, nossos vizinhos e outros parentes. Mas em inglês, teach your day, como é que eu falo isso? Como é que eu uso esses greetings? Como é que eu me cumprimento com as pessoas em inglês? Então, para início de conversa, eu trouxe uma palavrinha, que na verdade é uma expressão que é muito famosa. Porque ela é muito utilizada no turno matutino, de manhã. Se eu quero falar bom dia para alguém, eu falo good morning. Vamos repetir? Good morning! Good morning, Elisa! Good morning, Mari! Good morning, João! Eu vou falar bom dia para todas as pessoas que eu encontrar. E aí, esse bom dia em inglês se chama good morning. A gente tem até um sol ou um sun para mostrar que está de dia. Mas, e se eu estudar de tarde? Como é que eu vou me comunicar de tarde? Eu vou utilizar good afternoon. Bora repetir? Good afternoon! De novo! Good afternoon! Good afternoon quer dizer boa tarde. Olha que eu coloquei aí o sol do ladinho da nuvem. Porque de tarde, né? O sol, ele já começa a se esconder. Ele começa a ir embora, quase dando tchau para a gente. Olha o sol dando um tchauzinho aí para a gente. Porque ele quer dizer um boa tarde. Um good afternoon. Good afternoon! E quando já vai chegando já no finalzinho da tarde, já no horário da gente, geralmente, sair da escola, né? Ir para casa, eu tenho uma outra forma de falar. Eu uso good evening. Good evening! Bora repetir? Good evening! Good evening é quando está quase de noitinha. Lá para as seis, ó, cinco, seis horas da tarde. No iniciozinho da noite. Por isso que o good evening é usado para boa noite. Mas é um boa noite de chegada. Pode ser também um boa tardezinha, um bom final de tarde, né? Porque o good evening, ele é usado exatamente no início da noite. Quando o sol, ó, se esconde. E aí já começa a aparecer a lua. Nesse momento, no início da noite, a gente usa good evening. Por isso que é um boa noite de chegada. Quando eu vou chegar também, às vezes, na casa de alguém, né? No início da noite, quando eu vou fazer uma visita para tomar café, eu uso good evening. Eu estou chegando nessa pessoa, eu estou chegando nessa casa. Mas, já no finalzinho da noite, quando a gente já vai se recolher para dormir, eu já uso um outro boa noite, que é o boa noite de saída. Em inglês, esse boa noite se fala good night. Good night. Vamos repetir? Good night. Good night é exatamente já no finalzinho da noite, quando a gente já vai dormir. E aí já está bem mais tarde, 9 horas da noite, 9 e meia, dependendo do horário que vocês também vão dormir. E para a gente treinar um pouquinho esse good morning, né? A gente vai ouvir agora uma musiquinha. E com essa musiquinha, vocês vão estar aprendendo outras palavras, que não só essas que eu apresentei. Mas depois a gente vai relembrar e aprender como é que se fala essas palavras em português e o que significa, né? E qual é o significado em português, certo? Então, a gente vai aprender inglês e português juntinhos, ó, para uma língua apoiar a outra. Como a Proelisa falou, a língua inglesa é falada por vários países, em vários lugares. E às vezes até países que não usam a língua inglesa como língua materna, que é o nosso caso do Brasil, que a nossa língua materna é a língua portuguesa, que é a língua que quando a gente nasce, a gente aprende ela ouvindo, né? Os nossos pais falarem, os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes. E a gente utiliza também a língua inglesa, mas de outra forma, a gente precisa estudar ela na escola. E utilizar essa língua para poder se comunicar com pessoas de outros lugares. Então, vamos ouvir essa música e a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre algumas expressões de cumprimento em inglês. Let's go! Então, vou aqui parar a apresentação desses slides e vou colocar agora a apresentação da música em inglês, tá bom? Let's go! Vamos lá! Essa música, inclusive, depois vocês podem também procurar e ouvir no YouTube. Pode deixar a tela cheia com a música, tá certo? E aí Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, meninada, gostaram dessa música? Essa música é bem legal, é ou não é? E vocês podem estar acessando depois no YouTube. Ela está disponível no YouTube para vocês poderem acessar e, inclusive, também aprenderem outras músicas. Agora, eu vou chamar a Pro Elisa para a gente poder aprender o passo a passo dessa música, quais os significados e como é que ela está sendo... Aí, cortou o raciocínio que eu estou vendo a menina mexendo aqui. Vou voltar de novo, tá? Já conseguiu resolver? A questão é que eu vi alguém mexendo aqui no computador internamente. Posso voltar? Vou voltar do início, tá? Quando eu volto da música. E aí, meninada, gostaram da música? Essa música é bem dançante, bem bacana. Ela é. Eu adorei. E ela traz algumas expressões que vocês aprenderam hoje e outras. Por isso que é bom a gente estar retomando essa música. Vem novamente, pedaço por pedaço, para a gente poder entender o que ela está dizendo. E, para isso, eu vou chamar a Pro Elisa, para poder estar acompanhando com a gente esse momento. Vem para cá, Pro Elisa. Vamos aprender essa musiquinha hoje. Cheguei, cheguei. Oi, meninada. Ah, então. Vamos sim, Pro Elisa. Estou aqui, olha. Prontíssima para aprender essa música. Vamos lá. A gente vai ver passo a passo a música, tá? Tá bom. Eu acho que ainda está dando interferência, não está? Não. Vamos lá, Pro Deia. Vamos lá, então. Então, a música, ela começa com... Repetindo quatro vezes um termo que foi utilizado no lá que vocês aprenderam logo no início. Você prestou atenção, Pro Elisa? Você viu aí a música começando com essa expressão? Qual a expressão que a música começou? Ah, eu prestei atenção, sim, Pro Deia. Só estou aqui com dúvida na pronúncia. Vamos lá, Pro Elisa. Será que a Pro Elisa acerta a ler e ia fazer essa pronúncia correta? Vamos lá. Vamos lá. Começa você, então, Pro Deia, que eu vou repetir daqui. Então, a primeira expressão que a gente utilizou foi referente ao nosso bom dia. Olha o solzinho ali, está vendo o solzinho para poder lembrar? Good morning. Vamos lá? Vamos lá. Good morning. Isso, muito bem. Good morning. E ele fala quatro vezes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E depois ele conta one, two, one, two, three. Ele utiliza os números. Então, ele está falando o quê? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Um, dois, um, dois, três. E aí, depois ele vem. Good morning. Good morning. Hello and how are you? O que será que ele disse aí para a Elisa? Você sabe? Então, eu acho que eu já sei o que é. Eu acho que ele está falando assim. Bom dia, bom dia. Oi. E como vai você? Muito bem. Você está nota vez para a Elisa. Isso mesmo. O nome é o bom dia, que a gente já falou antes. E ele já apresentou outras duas expressões. Hello e how are you? Hello pode ser oi ou olá. E how are you é como vai você. Muito bem. Aí, depois ele vem early in the morning. I say good morning. E repete. Hello and how are you? Early in the morning quer dizer bem cedinho de manhã. I say good morning. Eu digo o quê? Bom dia. Hello, olá. And how are you? Como vai você? Então, ele está se cumprimentando com as pessoas que estão ao redor dele. Então, quando ele acorda, logo de manhãzinha, ele dá o bom dia, olá e como vai você. Depois, ele vem com a outra parte na música. In the morning, I clap my hands. Clap my hands, ó. É bater palmas. Hands. São as mãos. E clap my hands. É como se eu estivesse batendo palmas, ó. Batendo uma mão com a outra. Então, de manhã, eu bato palmas ou eu bato as minhas mãos. In the morning, I do my dance. De manhã, eu, ó. Eu faço minha dancinha. Eu danço. In the morning, I should hooray. Eu vou o quê? Gritar. Ué! Né? Eu vou gritar. Vou me animar para esse dia. This is going to be a wonderful day. Esse vai ser um dia maravilhoso. A wonderful day. Maravilhoso. E aí, gostou dessa letra para a Elisa? Ah, eu adorei. Adorei. Bem animada. Eu achei fácil. Muito fácil, Pradae. Você explicou de um jeito que ficou muito fácil de aprender inglês. Que bom. E agora, a gente vai ouvir uma outra musiquinha que vai trazer outras palavras. Eu quero que todo mundo fique atento, porque depois a gente vai ver mais expressões, mais cumprimentos em inglês para vocês também depois poderem praticar em casa. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora um outro videozinho do YouTube. E pode colocar de tela cheia e me tirar para depois a gente retornar. Tá bom? Combinado? Simpí. 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 Nice to meet you, nice to greet you Hello, hello, nice to meet you Hello, hello, what is your name? I am Connie I am Billy Nice to meet you, nice to greet you Hello, hello, nice to meet you Hello, hello, what is your name? I am Suni I am Joy Nice to meet you, nice to greet you Hello, hello, how are you today? I am wonderful, I am good Thank you, how about you? I am wonderful, I am good Hello, hello, how are you today? I am hungry, I am tired Thank you, how about you? I am hungry, I am tired Hello, hello, how are you today? I am very well, I am great Thank you, how about you? I am very well, I am great Yeah! So, you liked this music? A little girl, she is very nice But she already has other expressions in English Other words that you will also be learning So, first I will put it here, a little girl One girl, she is giving a tchau Vamos repetir comigo? Hi 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 quer dizer Oi Oi Uma outra palavrinha How are you? 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 Quer dizer Como vai você? Ou como você está? Aí você pode falar I am happy Eu estou feliz Ou então I am wonderful Estou maravilhosa Ou como na música I am great Estou ótimo Estou muito bem Outra expressão Utilizada na música Foi Nice to meet you Nice to meet you Let's repeat Vamos repetir Nice to meet you Que quer dizer Prazer em conhecer você É muito bom te conhecer Nice to meet you E também Uma outra expressão Utilizada foi What is your name? What is your name? What is your name? Let's repeat Vamos repetir What is your name? What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? E aí Eu vou responder I am Andrea Eu sou o Andrea Como a gente viu na música O Dan A Connie O Bia A Billy E outros animais Que participaram Eu também posso falar My name is Andrea Ou My name is Joana My name is Carlos My name is Maria Você vai colocar o seu nome E Para quando a gente já está indo embora De um lugar Quando a gente quer se despedir De alguém A gente pode usar Duas expressões A primeira que vocês estão vendo aí Se chama Goodbye Lembra que a gente viu lá Good morning Good afternoon Good evening Good night Quando eu estou indo embora Eu também posso utilizar Goodbye Vamos repetir? Goodbye 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 quer dizer Adeus É uma forma de se despedir Mais formal Mas Se a gente quer de uma forma mais Descontraída Informal Mais para falar com coleguinha Um tchau tchau Como é que eu falo um tchau tchau em inglês? Bye 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 E dessa forma Eu vou me despedindo aqui de vocês Thank you Que é Obrigada And bye bye Tchau tchau E aí Para a Elisa Gostou de aprender Tantas expressões Para se cumprimentar em inglês Com os coleguinhas? Tá muda Elisa Tem que voltar Tem que voltar Tá muda Microfone Seu microfone Olá Aprendemos muito Vamos voltar Não quer que volte não? Para depois não precisar cortar Tá Pode ir Vamos Tira a Elisa então E aí depois E aí galerinha Gostaram de aprender Tantas expressões em inglês hoje? Você gostou Para a Elisa Vem cá Para contar O que é que você achou Desse momento Oi Hello Eu adorei Achei muito bacana Aprendi várias palavras A meninada de casa Também adorou Tenho certeza Viu Prodeia A gente aprendeu a falar Oi Oi Olá Hello O bom dia O boa noite A gente aprendeu a perguntar Como que você está Não é verdade? Pergunta de novo Para a gente Prodeia Vamos lá Como você está Como você está Ai é isso Como vai você É isso É isso Prodeia Isso mesmo Como será que a meninada de casa respondeu Prodeia Será que elas seguiram o seu papo? Eu acho que eles estavam happy Viu I am happy I am happy I'm happy Yeah Eu também estou feliz Muito feliz de estar aqui com todos vocês Muito feliz Foi muito bom compartilhar um pouquinho Da língua inglesa E como é bom que todo mundo possa conhecer algumas palavrinhas Né? Porque eles Como você já falou antes Eles já ouviram em algum lugar, né? Já Quando vão ao shopping Quando usam o WhatsApp Quando estão assistindo desenho Como o Peppa Pig E tantos outros termos em inglês Que já faz parte do cotidiano deles Então que bacana poder estar aqui falando um pouquinho Sobre a língua inglesa Apresentando um pouquinho Sobre como aprender e conhecer outras línguas Que às vezes perpassam, né? Pelo nosso cotidiano Às vezes uma placa Às vezes ouvir no rádio uma música Joga algum joguinho ali no celular Do papai ou da mamãe Então é muito bacana aprender outras línguas E que bom que eu estou aqui Podendo compartilhar um pouquinho também Do meu conhecimento sobre a língua inglesa com vocês Ai, a gente que agradece, Prodeia Muito, muito, muito obrigada Até a próxima, menina Até a próxima, Prodeia Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Música Música Legenda Adriana Zanotto